Oi, oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, estou muito feliz, gente, aí vocês vão me perguntar, Eliane, você se arrumou assim, porque eu estou arrumadinha, né gente, você se arrumou para organizar os banheiros, eu não acredito? E não, gente, eu estou vindo aqui, vindo a outra casa, porque a gente ainda não está morando na casa, ainda, vou contar para vocês o porquê que a gente ainda não está morando na casa, mas eu me arrumei assim rapidinho, sábado, quase 4 horas, é a tarde, imagina só a correria, quase 4 horas, e aí eu estou esperando meu esposo, porque a gente começou a trazer outras coisas, a gente começou a trazer outras coisas, gente, e eu me arrumei assim rapidinho, porque a gente está indo na loja, fechar é a compra do nosso armário, isso mesmo, a gente está indo fechar a compra do nosso armário, o armário tão desejado, né, porque era muito desejado, gente, é a prioridade de todas as coisas que ainda está faltando, a nossa prioridade sempre foi o armário, porque eu tenho muita coisa e não tenho onde guardar, então a gente está indo na loja, fechar o nosso armário, porque a gente já escolheu, mas a gente estava meio que em dúvida por causa do preço e tudo mais, e aí a gente vai fechar, pronto, então a gente vai fechar o armário, por isso que eu estou arrumadinha assim, porque a gente está indo lá, e amanhã, hoje não, por isso que eu estou iniciando o vídeo hoje, amanhã eu vou começar a organizar os banheiros, isso mesmo, gente, vou trazer as coisas, e vou começar a organizar os banheiros, lembrando que vai ficar faltando espelho, porque banheiro sem espelho não dá, não dá, então vai ficar faltando espelho, vai ficar faltando os lixeiros, que a gente ainda vai comprar, e vocês vão ver as outras coisas. Ah, antes que alguém pergunte aqui nos comentários, porque que eu vou começar pelos banheiros, porque, gente, o nosso quarto, eu só vou começar a organizar ele quando vier o guarda-roupa, já dizer, armário de novo, quando vier o nosso guarda-roupa, por quê? Porque vai ser o seguinte, gente, eu estou desabafando real aqui com vocês, esse guarda-roupa eu ganhei quando eu ainda estava noiva, então, assim, a gente nem sonhava em casar, eu ganhei da minha mãe, e ele é tão foco, e eu sempre quis um guarda-roupa só para mim, claro, né, sempre quis para guardar minhas coisas, e hoje em dia esse guarda-roupa vai ser meu e do meu esposo, na verdade, ele está sendo só mais meu, porque a gente tem outro guarda-roupa que vai ser meu e do meu esposo, então, vocês vão acompanhar tudo. E aí, quem vai desmontar o guarda-roupa, o guarda-roupa vai vir desmontado, vai ser a própria loja, gente, e a loja que a gente comprou esse guarda-roupa, no caso, a minha mãe comprou, é a mesma loja do armário, então, a gente vai fazer o seguinte, eles vão vir montar o armário, né, quando chegar, e vou pedir para eles desmontarem o meu guarda-roupa, montarem aqui, então, assim, vai ser toda aquela coisa de desmonta, monta, e eu vou gravar tudo para vocês, claro, né, por isso, que a gente não trouxe massa-cama, não trouxe o guarda-roupa, os guarda-roupas, né, porque são dois, e vocês vão ver tudo, gente, por isso que a gente também nem está na casa. Outra coisa que a gente não está na casa, é devido porque a gente ainda não fez a compra do mês, né, ou pelo menos uma compra pequena, que dê para a gente ir se virando, falta colocar o gás, trazer o fogão, que mais tarde vai chegar, o fogão a gente já tinha, faz um ano que a gente comprou o fogão, e ele está novinho, guardado, e tem vídeo aqui no canal, gente, então, se vocês não viram, vão lá assistir, porque tem vídeo da compra do fogão, e tem vídeo mostrando também ele, então, é isso, gente, vou parar de enrolação, meu esposo está chegando, a gente vai lá na loja, e eu quero que vocês acompanhem tudo, 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 vou organizar os banheiros, para eles ficarem já arrumadinhos, depois em quarto, depois em cozinha, e por aí vai, a última coisa que vai ser organizada na casa é a sala, por incrível que pareça, por quê? Porque a gente tem que propor prioridades, então, prioridade no momento é o armário, que não é barato, tá, gente, então, vem resto de ano aí, a gente já vai entrar em novembro, dezembro, vem natal, vem réveillon, a gente vai viajar, então, assim, é muito gasto, as últimas coisas que vão ser compradas, vai ser as coisas da sala, que a gente não tem, a não ser o hack, né, que a gente já tem, e não é esse aqui que está na sala, é um hack que a gente já tem, e é isso, então, acompanha, e eu não tenho mais nada para falar, porque eu já conversei muito, fiquem com Deus, e acompanha o vídeo, hein? Acabamos de chegar, enfim, em casa, não estava só para casa, né? Vimos aqui, gente, porque o meu pai e o meu esposo continuam trazendo as coisas, tá? Então, é isso, oito e meia da noite, e a gente está aqui, para não, saímos quatro horas, vou dar um breve resumo aqui para vocês, como foi hoje à tarde, a gente já está assistindo o peritivo, né, gente? Vamos lá, ó, fomos na loja, ficamos indecisos entre dois ou três armários, se eu não me engano, só que, o que a gente gostou não estava na loja, tinha que fazer pedido, e daqui a quase um mês chegaria, então, gente, eu ia ficar um mês sem ter que guardar minhas coisas, não pode, não pode, então, o dono da loja lá nos apresentou outros armários e tal, escolhemos um que já estava lá na loja, não era o que eu queria, não era, mas eu me apaixonei também por esse que a gente escolheu, e é isso, gente, então, assim, já compramos o armário, já escolhemos, o outro que eu queria era um pouquinho mais caro, mas eu me apaixonei por esse também, enfim, então, já temos um armário, já tem onde guardar minhas coisas, né, então, já que eu já estou super tranquila, graças a Deus, agradeço muito a Deus, e é isso, então, esse vídeo aqui, estou gravando ele no sábado, são, já é noite, gente, 8h30 da noite, quase 9h, vamos jantar ainda, para vocês terem noção, mas continuamos trazendo as coisas, amanhã continua esse vídeo, e na segunda, segunda-feira, vocês estarão assistindo, e na segunda, já começar a gravar o vídeo no armário, porque segunda, eles dêem um tal armário, então, vai ser correria, o vídeo atrás de vídeo, não perde, não perde, acompanha tudo aqui, e é isso, gente, ó, não esquece de se inscrever, se tu não quer vender nada, então, já se inscreve nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, que é muito importante, é muito importante, é muito importante, isso quer dizer que vocês estão gostando dos conteúdos, comenta, deixa o seu comentário, compartilha com quem você quiser, e é isso, eu estou dando boa noite, mas, daqui a pouco, estamos de volta, e é isso, gente, boa noite. Já começo mostrando algumas coisas de cozinha, que já está aqui, gente, ó, quase tudo é de cozinha, ventilador, para o quarto, enfim, panela, jogo ali, ó, jogo de cozinha, e aqui, a gente já tirou, essa parte grande aqui, ó, maior, ela vai ficar no nosso quarto, tá, gente, para mim, por porta-retrato, coisas de quarto, para enfeite mesmo, sabe, e essa parte pequena, eu vou colocar no segundo banheiro da casa, então, no banheiro, e aí, falta tirar, meu esposo ainda vai tirar essa partezinha pequena, a grande ele já tirou, é mó pesadinho, tá, essa madeira é muito boa, enfim, é isso, então, para o quarto, a gente já tirou o maior, o pequeno vai para o outro banheiro, e ali na cozinha, eu vou mostrar para vocês, as coisas, né, que já está aqui na cozinha também, nosso tanquinho, falta montar ele, colocar a parte de baixo, nossa ring light, eu vou acender a luz, gente, porque está muito, acendi a luz para ficar melhor, ó, as outras caixas, o nosso fogão, que eu sou apaixonada, está novinho, gente, dentro da caixa ainda, e aí, aqui são outras coisas que estão dentro dessa caixa, aqui também, muita coisa que tem aqui, até coisa de vidro, tá, quando eu for organizar o armário, vocês vão ver eu tirando tudo, aqui, essa caixinha que eu trouxe ela agora há pouco, tem algumas coisas já para banheiro, ó, paninho, todos os produtinhos aqui que eu vou colocar nos banheiros, então, eu vou organizar agora para vocês verem, já vou deixar os banheiros mais ou menos prontos, e aqui é isso, nossa mesa, gente, essa mesinha é uma mesa de praia, mas é a única mesa que a casa vai ter no momento, esse resto de ano, a gente não vai mais comprar mesa, até por causa de gastos, sabe, a gente já está gastando um pouco, e não vamos comprar mesa, então, essa mesa aqui vai nos auxiliar em relação a colocar alguma coisinha em cima, sabe, na hora de comer e tal, mas é super fofa, é mó pequenininha, mas dá para auxiliar a gente, e tranquilo, esse pano aqui eu vou tirar, esse carrinho aqui também é super útil, vou ver o que é que eu vou colocar dentro dele, ele tem uns pneuzinhos, sabe, então, assim, ó, dá para andar a casa todinha, está mó sujo também, mas eu vou limpar, aqui já está o rodo, e é isso, gente, ó, eu gostei porque combina até com a geladeira, gente, olha que fofa, agora é uma mini mesa, né, mó baixinha, mas não tem problema, e é isso, vou começar organizando os banheiros, vou tirar algumas coisas que eu achei aqui de banheiro, e é isso, gente, acompanha tudo. Tchau, 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 tchau. Vou começar, gente, por aqui, ó, já passei o meu lustramóveis novamente, passei aqui nessa prateleira, vou começar colocando os meus produtos de skincare, que eu tenho muita coisa assim de produto de pele, e aí você já sai do banho, já cuida da pele, depois a gente vai pôr um espelho aqui no banheiro, porque o banheiro não tem espelho, mas é isso, eu vou dividir tanto para esse banheiro, quanto para o outro, eu quero que vocês acompanhem tudo, a minha organização, e o que fica faltando, vocês vão acompanhar nos próximos vídeos, então é isso, tá tudo aqui espalhado no chão, tá o banheiro, esse banheiro aqui é mó pequeno, mas é muito assim, aconchegante, porque ter um banheiro dentro do quarto é muito bom, e é praticidade. Então, vou parar de enrolação, gente, tá muito calor, tô derretendo, sério, o cabelo chega a estar grudando aqui no pescoço, tá muito quente aqui, acho que tá uns 32 graus, mas, né, é isso aí, então vou organizar e acompanha. E o nosso não sei se eu cheguei a mostrar aqui para vocês, mas lá no Instagram eu mostrei tudo detalhado, então quem não me segue no Instagram, já começa a me seguir aí, porque eu estou postando muita coisinha lá, e aí, gente, eu comprei um kit do Mickey para banheiro, é um kit super barato, gente, ó, comprei o do Mickey, o esposo já chegou, tá ali, eu comprei esse do Mickey para esse banheiro aqui do quarto, e esse rosinha aqui, eu vou abrir, tá, gente, comprei para o outro banheiro, então, agora que eu vou abrir ele, ó, um por um, esse daqui é do sabonete líquido, eu não sei se vai dar para vocês notar assim, nitidamente, né, mas tá aqui, ai que fofura, ui, já tô derrubando, gente, olha isso, dá para você arrastar aqui, e olhem isso, esse é o sabonete líquido, vou colocando aqui, ó, só para vocês ver o kit completo, deixa eu abrir o outro, esse outro aqui, esse aqui, gente, ó, ele é algodão, então, esse aqui é de algodão, esse daqui é escovas de dente, né, escova de dente creme dental, deixa eu tirar essa fofinha aqui, olha que fofura, gente, esse aqui, vou só regular ele aqui dentro, sabe, e a saboneteira, gente, a saboneteira, se eu não me engano, são esses quatro, ó, o outro vai para o outro banheiro, tá, o segundo banheiro, e é isso, então, eu vou continuar aqui, Tchau, 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 tchau. Mais detalhado para vocês ver de pertinho, gente, ó, creme dental, esse aqui do Mickey vai ficar nesse banheiro, escova de dente creme dental, saboneteira, sabonete líquido, que já tá aqui, ó, os dois pacotes, três, minha mãe me deu esse aqui do Avon, Eva Doce, então, eu vou colocar um nesse banheiro e o outro, no outro, né, aqui tá, gente, ó, olha que coisa fofa, esse rosinha vai ficar no outro banheiro, e tô vindo aqui só mostrar a vocês, vou organizar algumas coisas aqui dentro, tá, gente, isso aqui, olha isso, só são algumas coisas, máscara de argila, preta e verde, essa é daquela que puxa, na minha loja virtual tem todas essas máscaras disponíveis, amo essa esponja elétrica para fazer uma leve esfoliação, creme Nivea, eu tenho à vontade, tem esse, tem esse aqui, ó, que ele é um nutritivo antes da maquiagem, tem esse aqui, que é para áreas ressecadas, então, isso tudo eu vou deixar aqui, tem essa vitamina C do Avon, da Renil, muito bom, junto com esse, tem esse sabonete líquido corporal, que eu acabei de ganhar da minha mãe, e também, gente, eu vou organizar tudo, e quando tiver organizado, eu volto para mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, gente, prontinho, ó, coloquei esse jogo de banheiro, coloquei o meu paninho do Mickey, ali eu vou comprar um tapa-ralo, tá, gente? Deixei aqui, deixa eu virar para cá, deixei o sabonete líquido, coloquei aqui alguns sabonetes, ó, aqui eu vou deixar os cheirinhos, aquelas coisas de banheiro, sabe? E aqui, eu deixei isso tudo aqui, coloquei discos de algodão aqui, porque é uma coisa que você sempre está usando para tirar maquiagem, aqui eu vou colocar o creme dental, o sabonete, aqui são sabonetes líquidos corporais, tá? Esses três, esse aqui não, gente, esse aqui é um hidratante corporal, aqui são sabonetes íntimos, tá? Tem três, para cá, tem esses cremes do Nivea, esse daqui para pele ressecada, que eu tenho uma pele ressecada, e oleosa também, muitas das vezes, aí tem esse cremezinho aqui, que ele é antes da maquiagem, tem esse aqui que é diário, tem esse kit de cabelo que eu uso ele, mas os que eu uso diariamente eu vou deixar ali na outra parte do banheiro, e tem isso aqui, que é tudo creme para pele, então, máscara, vitamina C, a esponja elétrica, as máscaras de argila, tem essa de pepino, tem essa, a preta que puxa, tem a minha faixa de cabelo, então, todos os produtinhos de creme de skincare, então, ficou assim, bem organizado, gente, ó, eu amei, e é isso, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, desse lado de cá, eu coloquei esse tapetezinho antiderrapante, e aqui eu vou pôr os sabonetes que eu uso diariamente, vou também deixar uma máscara esfoliante aqui, que eu sempre uso no banho, meu shampoo, condicionador, máscara de hidratação para cabelo, a saboneteira aqui, e é isso, por enquanto, aqui eu não vou colocar nada, no momento, e é isso, gente, o nosso banheiro está prontinho, e agora vamos para o próximo banheiro. E agora vamos para o próximo banheiro. Gente, estou aqui no outro banheiro, ó, e foi super rápido, não gravei para vocês arrumando, devido o que? Foi super rápido mesmo, gente, as coisas que eu quero colocar aqui na parede, só vou poder colocar quando for colocado aquele acessório lá da sala, então, aquela prateleira vai ficar aqui, eu vou poder colocar essas coisas em cima, essas coisas aqui, e as outras que estão lá fora. Aqui, ó, coloquei também sabonete, então, nos dois banheiros, eu vou encher essas gavetinhas sempre de sabonete, tá, gente? Aqui eu vou colocar sempre o encheirinho, deixar aqui, coloquei um papel higiênico, coloquei essa toalhinha aqui, tá, gente? Gente, para combinar também com as coisinhas rosas, aqui está faltando eu preencher, ó, eu amo esse tônico da Natura, ele é um tônico, tá, gente? Esse tônico da Natura. Aqui está sem lâmpada, então a lâmpada que eu estou usando aqui está super ruim. Isso aqui é um creme para as mãos, eu amo esse creme para as mãos, eu vou deixar ele no outro banheiro, eu acho. Isso aqui, eu sou apaixonada, esse Cicatricuris 5 em 1, eu acho que eu já usei um em 6, e esse aqui está vazio, vou comprar outro, mas eu vou deixar um no outro banheiro e um nesse. Aqui é shampoo corporal, isso aqui é para me colocar aqui no banheiro, e enfim, gente, ficou assim, ó, coloquei esse conjuntinho aqui de banheiro, estou precisando comprar outros kits, conjuntinho de banheiro porque eu estou sem, eu só tenho 3. E é isso, ó, aqui não tem nada ainda no momento, eu vou comprar um tapetezinho antiderrafante para cá, ali é onde eu vou pôr as coisas de cabelo, enfim, é isso, gente. Esse banheiro não teve muito o que mostrar e ele também já é perfeito, né, ele já é todo na cerâmica, essa cerâmica prática de limpar. Então, coloquei aqui, deixei o papel higiênico aqui, paninho, tudo mais. E é isso, quando eu colocar aqui, ó, quando o meu esposo colocar aqui, aí nos próximos vídeos vocês vão ver toda a organização também desse banheiro, se eu mudar alguma coisa que vai mudar o quê? O espelho, vou colocar espelho, não sei, se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui, não sei, gente. Vou comprar uma estantezinha aqui para pôr mais coisas, sabe? Como esse banheiro é maior, então vai ter muito mais coisa aqui, então vou comprar uma estantezinha para botar coisas aqui. E é isso, então espelho nesse banheiro, espelho no outro e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Acompanhe tudo! Acompanhe tudo!